Boa noite, gente! Boa noite! Tô esperando todo mundo entrar. Oi, Eri! Eri, um beijo, meu vizinho amado. Sempre será meu vizinho. Eri, que vai estar com a gente no navio das patroas mais amadas do Brasil. Navio da Mari Maraíza. Mari Maraíza em alto mar. Um beijo, Eri. Te amo. Quero até ver o que vai virar esse navio, hein? Que a bagunça vai ser boa, hein, amigo? Central da Fama. Canta, Maraíza! Central da Fama, um beijo. Tudo bem? Que saudade. Que saudade de vocês. Gente, 10h40 da noite. Mumuzinho! Amo você, Mumuzinho, que tava lá no lançamento do nosso navio. Te amo, amigo. Te amo, te amo mesmo. De verdade, você é foda. Então, tô passando aqui... Ah, Vênia! Um beijo! Tô passando aqui às 10h40 da noite. Porque hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia do fã. E eu ainda não tinha aparecido por aqui, mas tô aproveitando agora, porque as surpresas começam agora, tá? A gente passou o dia inteiro preparando surpresas pra vocês. Porque vocês fazem tudo acontecer nas nossas vidas. Mas vocês já sabem disso. O quanto a gente é grata, o quanto a gente ama cada um de vocês. Todos os fã-clubes. Os fã-clubes da Marília Moraíza. Vou falar aqui também dos fã-clubes da Marília Mendonça. Um beijo pro rebanho também. Um beijo pra todo mundo que acompanha a gente. Todo mundo que ouve a nossa música. Porque hoje é um dia muito importante. Close das patroas. Um beijo sempre aí contando de onde é os nossos looks. Bebaça das gêmeas. Bora Gentili. Pra eles patroas. Hospício de Maíra Moraíza. Maíra Moraíza Niterói. Gente, tô passando aqui então pra deixar um beijão pra vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigada por esse carinho. Olha, eu acho que a gente jamais... Tudo que a gente faz, a gente jamais vai conseguir retribuir a altura. Mas o mínimo que eu posso fazer aqui é agradecer a Deus. Pedir pra Deus abençoar cada vez mais a vida de vocês. Agradecer. Agradecer a Deus por ter recebido esse carinho. Eu tava aqui... Hoje a gente tá aqui num lugar que a gente já veio várias vezes. Desde o nosso início de carreira. E a gente vê que o nosso crescimento... Acompanhando o nosso crescimento. A gente vê o quanto a gente tem que ser grato a Deus. E grato a todos os nossos fã-clubes. As coisas que a gente conquistou. E vem conquistando. Então, hoje aqui é um dia muito especial. A gente tá num lugar muito especial. E vamos tentar aqui ao máximo. Encontrar o máximo de fãs hoje. Fazer o máximo de surpresas. Retribuir o máximo que a gente puder. E dar esse carinho. E dizer que, mais uma vez, que a gente ama vocês. A gente ama muito vocês. Muito obrigada. O que vocês fizeram nesse DVD de São Paulo. No Identidade aí. Porque todo mundo tá assistindo. Foi uma coisa surreal. Vocês fazem tudo acontecer de verdade. A gente abre voz pra vocês, né? Eu e a Maiara. Vocês são a primeira voz. A gente faz a segunda e a terceira voz pra vocês. Porque quando vocês estão cantando com a gente. A gente tem que abrir a voz. Porque vocês tomam conta de tudo. Graças a Deus. Estão passando aqui pra agradecer. Feliz dia do fã. Feliz dia. Aproveitem o dia de vocês. Hoje vamos fazer de tudo. Pra fazer aquela live maravilhosa do show. Se a internet de padaria da cantora ajudar. Mas, mais uma vez, gente. Não consigo, assim. Tenho que agradecer. Deus, muito obrigada. Por tudo que o Senhor me deu. Muito obrigada por todos esses fãs maravilhosos. Que eu falo que nós temos o melhor e maior fandom do mundo. Que vocês são fortíssimos. Maravilhosos. E fazem tudo acontecer na nossa vida, viu? Um beijo, um beijo, um beijo. Amo vocês. E até daqui a pouquinho. Show, viu? Um beijo, Gerardo. Beijo pra todos os fãs clubes que estão aqui online. Um beijo. Amo vocês.